Fala galera, Farramun de novo com vocês e vamos voltar com o Banished, Colonial Charter, detalhe 1.75, lembrando que eu tinha começado errado no 1.71, recomecei no 1.75. Bom, como da outra vez, estou tentando expandir a minha cidade o mais rápido possível, como sempre, como sempre, está demorando mais do que eu planejava. Então, sem muito mais delongas, já vamos começar isso aqui, deixa rolar a velocidade máxima, deixa esse povo correr, que a gente precisa fazer essa cidade crescer. Eu tinha mandado fazer mais uma parte de estoque e eu estava mandando fazer o início da minha área de madeira, que eu tinha mandado eles passarem a patroa em cima da porcaria da montanha. E tem uma galera indo embora, onde você está indo? Ei, 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 ô, 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 o que você ia fazer aqui, velho? Mano, ele veio enterrar um corpo, né, veio desovar um ali. Não tem nada ali. Ô, pessoa. Ele deve ser uma das pessoas que mora sempre sozinha na minha cidade, sabe aquelas que eu deixo as casinhas tudo prontas e ninguém vai morar com ele? Deve ser esse cara, não. Ele já tem uma esposa, inclusive. O que você foi fazer? Ele ainda nem voltou, é tipo, a única pessoa da minha cidade que está sem ferramenta. Por que ele foi desovar um corpo? Na puta que pariu, mano. Eu não tenho ideia do que esse rapaz foi fazer. Ai, cacete. É, só um segundo, apertei o botão errado. Eu ia apertar o tab e apertei o alt tab. Erro comum, erro besta, erro rotineiro, alguma coisa está com estoque baixo. A reserva de ferramentas. Eu sei que a reserva de ferramentas está com estoque baixo. Eu deixei ela acabar. Não precisa me avisar o óbvio. Tá, alguma outra coisa agora. Não, é a mesma coisa. Me mandar um aviso duas vezes? Coisa chata. Tá, as ferramentas já estão sendo feitas. Dessa vez eu estou de olho aqui. Vou tentar ficar de olho o tempo todo. Ficar de olho na roupa, né, também, para ver se não acaba. Bom, está no final do verão, não, do outono. E... Da outra vez eu tinha observado que as estações de produção são anuais. E não... Sazonais. Não é por estação, como eu tinha pensado antes. Então... Isso faz... Com que as minhas fazendas sejam extremamente eficientes. E... Obviamente... Eu já quero... Ah, eu achei que era isso que está sendo trabalhado, é não. Eu já quero mais... Comércio. Comércio. Eu quero sementes. Cadê os... Os barquinhos? Nossa, eles estavam vindo por esse rio aqui, né. Cadê? Onde era? Era por aqui que eles vinham. Por esse filete de água. Gosta do desafio. Sei lá. Não. Nossa. De onde? Nossa, ele veio por aqui. Ah, ele sai do rio principal e vem... Nossa. Os comerciantes e via estão de parabéns. São corajosos. Deixa eu ver quantas casas eu tenho. Livre, eu já estou fazendo essas town adobes. Para acelerar o processo futuro. Porque foi uma casinha assim... Que eu achei mais prática. Que ela tem muitas evoluções. E... Assim... Ah, não é tão caro de fazer, apesar dela não ser das mais úteis. Tipo, ela é pequenininha também. E ela cabe no início um pouco menos do que essa. Depois ela cabe um pouco menos do que a Country House. E aqui ela cabe tanto quanto a Country House. Só que aqui eu já tenho que chegar mais à frente. Só que ainda assim... Como eu estou fazendo muita casa... Eu não acho que eu vou ter nenhum tipo de problema... Em manter... Como fala... Em manter... Casas vazias. Para não ter, assim... A necessidade de toda hora ter alguém livre. Tipo, ah, não. Vai precisar ter seis espaços... Sete espaços na casa. Para as famílias crescerem. Não sei o que mais. Não. Eu creio... Que não vai ter disso. Eu acho super interessante isso. Quando meus apicultores começam a produzir cebolas. Tipo... Acho ótimo. Não estou reclamando, mas... Não é exatamente a produção que eu esperava que eles tivessem. Aqui, produzindo carne bem misturada. Eu gostaria que produzisse mais Venison. Isso aqui é o meu couro? É. Eu não tenho outro tipo de tecido. Então, nesse momento, isso aqui é o couro. Eu preciso que vocês se reproduzam, amiguinhos. Basicamente, é isso que eu preciso que vocês façam agora. Porque tem casa vazia. Não adianta eu sair fazendo casa. E vamos que é... Precisa de população, né? Opa! Isso aqui deu bom. Deminói. Já vou atacar quatro aqui. É, vou sobrar com bastante gente. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Na real... É que eu já queria planejar minhas primeiras fazendas por aqui. Nessa região aqui, eu tô de plano ainda, atacar ferramenta de terraplanagem lá, destruir as montanhas. Pra expandir a cidade de uma forma mais concisa. Ah, gosto. Fica mais bonitinho. Ó, o mercador. Mas, se ele trouxer animais, aminaus, eu posso fazer uns currais por aqui. Acho que não seria um problema. Fazer uns currais aqui e tal. Porque a cidade, por mais que o bagulho aqui pegue, tipo, tudo. Esse mercado é muito bom. Eu não vou expandir tanto pra essa região aqui. Creio eu. O que você trouxe de bom pra nós, amigo? Nada. Assim que eu gosto. É ele que eu queria. Eita. Isso são árvores. Por que cresceu árvore aqui? Ô, brode. Passa. Destrói. Tira. Não era pra ter árvore aí. Eu vou experimentar. Eu tava querendo fazer mais a parte. Mas eu já vou fazer um. Ó, farm supplier. Ó, isso aqui, teoricamente, isso aqui só vai me prover. Nossa, ele é maior do que eu esperava. Eu achava que eles iam ser pequenininhos. Acho que eu fui ludibriado. Mas eu posso fazer isso. Essa não é a power. É, não. Mas aqui faz direto. Tá. Quando manda, basicamente, levantar o leito do rio, independente do que a gente use. Já levanta direto, não tem saída. Então, na hora que for no leito do rio, não adianta usar a ferramenta que, teoricamente, seria a que a gente pode chamar. Eita. Deu uma bugadinha ali, a gente releva esses detalhes. Acho que aqui dá pra fazer. Não acho que vai caber muita coisa aqui, mas depois eu vejo. Posso fazer aquelas torres de água depois. Enfim, quando vai levantar o leito do rio, mesmo na hora que a gente não usa ferramenta de terraplanagem forte, dá pra fazer basicamente de forma instantânea. Eu vou deixar o meu limite de tronco em 500 e vou tirar todos esses trabalhadores daqui, porque eu tenho muito mais do que isso. Ai, saco, deixa eu ver quanto de madeira eu tenho. Lumber, taubas, 1k. Não, até que é bastante. Preciso de um construtor, né, senão esse aqui nunca vai sair do chão. Tá, eu conto que, assim, um dos motivos de eu estar fazendo... Deixa eu acelerar, vai. Um dos motivos de eu estar fazendo esses portos específicos é pra incentivar mais comerciantes. Porque da outra vez eu tinha feito dois portos, assim, eu tinha feito do genérico normal, que aceita de tudo, e começou a vir mais mercador. Então eu quero fazer esses aqui, eles são um pouco mais baratos do que esses grandes. E se incentivar os mercadores a virem mais rápido, já ajuda. É porque eu fico na dúvida se às vezes eles virão mais rápido, ou se eles vão vir nesse porto só na hora que eles tiverem interesse em fazer isso. O interesse é que tem isso aqui, ó, que é pra eu comprar comida, e esse aqui é pra eu comprar os suprimentos de fazenda. Esse aqui é o que mais me interessa, de longe. Porque eu, basicamente, até agora, o que eu fiz foi produzir as coisas, as manufaturadas, as semi-manufaturadas... As semi-manufaturadas, ou coisa difícil de falar, eu vendia direto pros caras, e tudo. A partir daí eu vendia pros caras, ao invés de ficar fazendo cada uma delas uma vez, etc. Aê! Aqui o tamanho deu bonitinho, eu não vou ter que ficar fazendo aqueles ajustes toscos. Um monte de casa. Eu disse que eu quero que a cidade cresça, então, casa nela! Uh! Foi quase, mas vai ficar legal assim mesmo. Por que vai ficar assim mesmo? Porque eu não vou mudar, basicamente. Eu vou deixar aquilo ali do jeito que tá, eu vou ter que me contentar que a estrada vai tá um quadrinho fora do que eu queria. Mas, conviveremos com isso. Amiguinho, terminou isso aqui? Não! Então termina, seu puto! Tá, então coloca quatro desses, vai, pra galera trabalhar mesmo. Todo mundo tá com ferramenta, tá tudo certo. O que é isso aqui? Pedra? Não, mas pedra é pra tá baixo mesmo. Tá, pra eu produzir ferro, eu tenho duas opções. Isso aqui tá me produzindo só pedra no momento. Eu posso fazer direto... Eu posso fazer direto... Eu posso fazer direto... Eu vou fazer dois desses, tipo... Bem isolados aqui, no meio do nada. Aliás, falar em isolados no meio do nada, eu lembrei agora que eu ainda não fiz o lugar dos meus monges. Ué? Ah, ele foi pra cá. Maldito. Vai pro outro, some. Tá, aqui não vai mais aceitar animais domésticos. Agora os dois foram pro outro. Coisa chata. Deixa só vinte. Os outros, agora animal doméstico, vem tudo pra cá. Deixa cem aqui. Não, eu preciso de mais. Cem é dois mil e quinhentos. Não, cem é vinte e cinco mil. Cem é vinte e cinco mil. Você não tá trabalhando não, filho? Nossa, você é bem incompetente, sabia? Esses aqui costumam me produzir essas paradas, agora que eu lembrei disso. Deixa só um construtor, porque eu não preciso que isso aqui saia muito rápido. E aumenta a prioridade nesses dois aqui, que daqui a pouco eu coloco uma galera pra trabalhar lá. Tá, agora pode acelerar de novo. Mais um inverno, se foi, ainda tenho roupas, não preciso de outro alfaiate. A população continua a crescer. Só que, tipo, eu tô com muita coisa ainda pra ser feita. E a reprodução tá muito devagar. Essa galera tá muito ruim de fazer o serviço. Precisando dar um incentivo pra eles. Nossa, o que eu mais tenho é peixe. Basicamente é o que eles comem, né? Da vida deles é peixe. Tá aqui, tem bastante... Tem uma produção razoável de mel, com estoque de comida. Tá bom. Tá, aqui já tá quase na hora. Eu vou deixar em 1k isso aqui, vou deixar essa galera trabalhando. Por quê? Essa galera produzia por alguma razão. Não sei se ainda vai produzir. O que que você tá sem emprego, filho? Eu arrumei um a mais aqui. Arrumei. Eles produziam... Eles domesticavam animais também. Não é que eles produziam animais. Eles domesticavam animais. E... Fuck. Aqui é pra ter só um. Eles domesticavam animais. E... Bom, preciso de animais pra fazer comércio. Esse rapaz aqui, ó. Dos mais incompetentes que existe. Tá, minhas ferramentas já estão próximas do limite. Vamos arrumar esse limite em 500. Porque da outra vez eu demorei a perceber que eu não tinha ferramenta. E que elas estavam acabando. Aí eu fiquei um tempinho sem. Vai ser um probleminha se a galera ficar sem ferramenta e a efetividade da produção diminuir. Assim, de leve. Nada muito sério, mas... Vai ser. Tá, com aqueles dois lá aumenta a minha produção. De coisa. Até agora ninguém nem deu um oi aqui. Mas eu também não tenho o que negociar. Acho que eu vou tirar esses daqui. Vou tirar. Ah, comida eu negocio aos poucos aqui. Porque eu preciso... Mas esse aqui teoricamente... Ah, ele não produziu absoluto... Nossa, eu vou demolir essa porcaria. Não quero esse cara mais. Chega. Não, não posso. Não posso. No momento ele é o único lugar que eu tenho que produzir isso. Porque aqui não produz. Apesar de... Coleta pedra, coleta ferro. Mas não me domestica animais. Aqui também não. Aqui eles só matam. Eles não domesticam. Teoricamente aqui eles estavam domesticando antes. Se continuar o processo... Vai dar bom. Se não... Aí me complica. Mas... É aquele negócio. Eu tinha falado que estava um pouco... Desbalanceado. O valor dos animais domésticos. Talvez ao invés de reduzir o valor de comércio. Tenham diminuído ou dificultado a produção deles. A criação deles. Pode ser isso. E se eles trouxerem os bagulhos pra cá mesmo eu tendo feito esse porto? E aí? Eu deveria ter... Os portos deviam ter um inventário em comum. Foi exatamente o que aconteceu. E eu não sei se vai dar tempo de trocar daqui pra lá. Vamos contar que sim. Eu pausei. Ahn... Pra cá. Se eu conseguir trazer pra cá... Porque eu compro só duas. Duas não valem a pena com isso aqui. Trance! Não. 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 Aê! Tá. Agora eu pego as oito. Bem mais fácil assim. Nossa. Vou gastar basicamente tudo que eu tenho. Ah. Três mil e duzentos. Toma dez de brinde porque eu sou um cara generoso. É, eu tenho que deixar inventário nas duas coisas, afinal. Tá. Com isso eu vou fazer o primeiro passo. Tô. Lembrando que eu não tinha gostado por basicamente... Antipatia própria. Assim, eu simplesmente não gostei. Do... Ai, droga. Ué. Agora os laborers estão vindo tirar as árvores. Antes era só os construtores que faziam isso. Ótimo. Então deixa quieto. Eu ia falar que não ia dar bom por causa disso. Mas já que eles estão vindo fazer o serviço... Quer dizer que já deu bom. É sério que sobrou um... 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 Brigulinho desse aqui. É que chato isso, véi. Esse pá ainda não dá. Porque não tá perfeitamente plano. Não, agora já dá. Então é o que importa. Pronto, ó Além de tudo, vou produzir um monte de árvores De troncos que Vai tornar isso aqui cada vez mais inútil Caso eles não domestiquem animais mais O que seria uma pena Eu tô de plano... Olha só, veio Agora não adianta Eu já comprei do seu amigo, viu? Você perdeu a chance Eu não tenho como comprar de você Senão eu compraria, eu juro Deixa eu ver quanto... Tá, eu vou deixar um alfaiate aqui Pra garantir um estoque maior de roupa também Eu não tô com necessidade de... De trabalhadores, tá? Tranquilo Nossa, gente, vocês foram bem eficientes, viu? Tô impressionado Eu não sei se... Era o meu que tava bichado Se foi alguma correção que eles fizeram aqui Mas quando a gente mandava fazer os pastos Os laborers, os trabalhadores Não vinham fazer a limpeza E aí sobrava dois construtores Pra limpar toda a área do pasto E isso demorava tipo erras pra acontecer Era um saquinho Daqui a pouco eu vou precisar de alguém pra fazer vela Como que eu faço vela, vela, vela aqui Nossa, é grande o bagulho Achei que ia caber aqui Tá, aqui vai ter um porto ainda Então não vai ser ali, né? Ah, vamos fazer aqui atrás da escola Acho que fica legal aqui Já vou mandar construir Já aproveito pra emendar esse erro Que eu tinha cometido aqui também Já vou mandar construir Porque em breve eu vou precisar disso aqui Em breve Ah, eu tô deixando esse rapaz aqui Trabalhando por enquanto Apesar de não me ser muito... Você doméstica animal? Também não, né? Você doméstica animal? Também não, também não Tá, esse cara aqui Parece que ele é inútil Nessa região que ele tá O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou demolir ele Porque não dá pra eu construir duas dessas E vou fazer ele nessa região aqui Que é uma região que vai continuar selvagem Aí, na possibilidade de... Ele ser inútil Como ele já tá numa região boa Eu vou poder transformar ele Simplesmente na próxima evolução E ele vira um coletor normal Nossa, agora que eu parei pra pensar Eu não tinha parado pra pensar Na atitude que eu tava tomando precisamente Mas ao pegar a galinha E não as vacas As galinhas produzem ovos Desde o início Então a produção de comida Vai ser muito mais eficiente agora Isso daqui eu tô curioso pra ver se eles melhoraram também O estábulo Porque da outra vez Erra um torre Pra produzir coisa Porém Gasta Algum tipo de Cereal, de grão Trigo Aveia Cevada Essas paradas Gasta Pra isso ser feito Então Não é algo Tão fácil De ser utilizado Como é que tá Sua produção Amiguinho Tá boa Tá boa Nossa, é verdade Eu posso comercializar isso Eu acho que elas valem uma graninha boa Deixa eu ver quanto que vale Ah, vale 10 cada uma E tipo Eu não uso No momento Pelo menos Eu não sei Na verdade eu nem sei Pra que elas servem Eu imagino que deve ter algum tipo De joalheiro Nisso aqui Alguma coisa Pra Elas serem utilizadas Depois Porque Todo negócio que eu fiz Não tinha E tipo Joia vai servir Simplesmente Pra aumentar A felicidade Gente Vem demolir o negócio Por favor Tá, beleza Calma Galinhas Deixa Três rapaz Aqui Quatro Quatro é mais legal Gosto mais de quatro Deixa eles Trabalhando lá E eu vou ver O quanto Isso aqui Me rende Olha que gracinha Das galinhas Indo sozinha Pra lá Como elas Oh Tinha oito Eu tô vendo só seis Bom Tá contando oito Então tá valendo Apesar de eu estar vendo Só seis É Só tem seis Aqui Tão me ludibriando É Tem duas galinhas Fantasma Gente Vamos considerar isso Eita Tá Uma das causas De morte Mais comum Em todas as cidades Que eu Que eu fiz Até agora As duas causas De morte Mais comuns Pelo visto É Parto Esmagado Por uma rocha As pessoas Morrem Muito Esmagadas Por rocha Que é Impressionante Parece que eles Não sabem Fazer o serviço Deles direito Eles morrem Esmagados Por rocha É só Dar uma chance Nossa gente Eu achei que eu Tivesse mais Pérola Que isso aqui Tivesse produzindo mais Mas eu nem dei Tempo de negócio Produzir Já tô cobrando Também Vamos ver como é Que tá isso aqui Tá Mano É impressionante A produção De cebola Nessa região Daqui a pouco Minhas casas Vão estar Produzindo cebola Porque tudo Que eu faço Produz algum tipo De cebola É impressionante Eu tô Tô assustado Até Amigo Você não começou A domesticar Animal não Você tá coletando Ferro Eu agradeço É tipo Pô Legal Dessa parte Mas eu quero Animais Domésticos Cacete Mano Assim Eu não vou ter População Todo mundo Resolveu Morrer Durante o parto Aí além De não nascer Um Eu perco O outro Nossa Que tenso Foi legal Não Poxa Tá Eu preciso Daquilo ali Pra produzir Os bagulhos Então A última Coisa Que o meu Construtor Tem que fazer Nesse preciso Momento E Por enquanto Isso aqui Vai ficar Só parado Vai deixar Ali De enfeite Mais uma Construção Na minha Cidade Tá valendo E gente Como tá calor Aqui hoje Tá impressionante O calor Nessa cidade Estamos aqui Na carinhosa Temperatura Na verdade Meu celular Tá meio mentido Porque tá Muito mais Do que Falando que tá Fala que tá 26 graus Deve Tá Uns 40 Tá Foda Odeio Calor Tchau Você não tinha Nada de interessante Olha Você vê que coisa Bonita Essa neve Podia tá Nevando aqui Onde eu tô Nossa Coisa boa Que ia ser Não tenho Nenhum negócio Pra fazer com você Ainda Amiguinho Eu gostaria De ter O que você me Trouxe Porcos Pra mim não é Tão interessante Não gostaria De fazer negócio Com você Coisa Nenhuma Tava mentindo Faz logo Isso aqui Cacete Eu preciso Que você vá Trabalhar Com outras Coisas Que todo mundo Da minha cidade Morreu no Pardo Terminou Eu tô pensando Já em construir O primeiro Cemitério Essa galera Tá morrendo Muito Podia fazer ele Aqui Não vai ficar Grande Não vai ficar Pequeno Mas vai ficar Caro Cemitério É caro Quer ver Cemitério Um de pedra Por unidade Independente Do que eu faça É Não sei Não O negócio É que eu fui Fazer Aquela Ah Tem uma Estrada Aqui Na verdade Eu não sei Qual dos dois Eu faço Também Então Vou me dar Mais um tempo Pra decidir Amigo É bom Você começar A produzir Teoricamente Um dos motivos Que eu tinha Feito Esse bagulho Dentro da cidade Na descrição Dele Em algum Lugar Peraí Que eu vou Achar Ela Não mostra Mas na descrição Dele Tá falando Que ele Coleta Recursos Ao longo De todo O território Então Eu não precisava Fazer ele No meio Das florestas Pra ele Produzir Bom Já rendeu Mais do que Na cidade Na última Estação Então Tá valendo Ele aqui Ahm Balababa Tá Agora É basicamente Esperar As casas Já estão Ocupadas Tem uma Vazia E tem Muitas Ocupadas Por uma Pessoa Só Eu preciso Esperar Um pouco Senão Essa galera Vai começar A morar Só sozinha Isso Vai me Dar Problema Bom As galinhas Produzem Cebola Então Minhas galinhas São especiais Será que É por isso Que não Estava Produzindo Essa porcaria Eu não Tinha percebido Eu nem Sei Que tipo De outros Produtos Eu tenho Isso aqui Mas eu Tenho E não Estou Gostando Porque eu Preciso De animais Domésticos Tá Já Chegou No limite De ferramentas Não Precisamos Mais Do ferreiro Por um Tempo Aqui Eu acho Que acabou O couro Apesar De eu Ainda Ter Estocado E Vocês Produziram Animais Domésticos Não Como é Que tá Aqui Brother Já Rendeu Mais Ah Tanto Que Olha Não Tem A hora Que eu Seleciono A construção Ela Não Tem Borda Então Ela Realmente Deve Ser Por Todo Mapa Tá Plantando As Árvores Estranhas 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 Aqui Não Ligo São Árvores Desde Que Continue A Produzir Madeira Estou Satisfeito Esperar Gente Vamos Lá Enquanto Não Ocupar Um Poco Mais As Casas Eu Não Posso Fazer Outras Porque Senão Por Excesso De Moradia Eu Vou Minar Minha Possibilidade De Crescimento Então Tenho Que Esperar Um Poco A Galera Começar A Morar Junta Pra Eu Poder Fazer Isso Pronto Bem Melhor Ah Eu Quero Fazer As Outras Coisas Mas Eu Só Tenho Sete Estudante Morreu Todo Mundo É Que Negócio Não Preciso Nem De Um Desastre Não Preciso De Absolutamente Nada Pra Galera Resolver Morrer Essa Galera Não É Legal Com Isso Aqui Um Dia Eu Ainda Vou Fazer Eu Não Consegui Fazer Da Outra Vez Então Fiquei Ali Na Vontade Não Está Produzindo Tanto Quanto Eu Gostaria Não Esse Aqui Também Não Está Tudo Produzindo Menos Do Que Eu Queria Tá Uma Maravilha As Viadinho Nossa Meu Mas Eu Estava Assim Relativamente Relativamente Bem Planejado Pro Que Estava Acontecendo Aí Do Nada A Galera Morre Não Foi Legal Essa Parte Do Nada A Galera Morre Foi Tipo Um Esmagamento Por pedra E Três Partos Aí Agora Estou Com Seis Estudantes Tudo Bem Que Eu Já Tenho Seis Leibler De Novo E Tudo Mais E Tal Mas Sete Só Que Agora Tenho Cinco Estudantes Tá Cheio De Criança Na Terço Da Minha População Nesse preciso momento são crianças ou seja são inúteis Serve pra porcaria nenhuma tá aqui só pra consumir eu tenho que produzir Comida pensando nelas também Inclusive eu espero que isso aqui comece a produzir logo porque meus estoques estão diminuindo E eu não gosto dessa parte O que você trouxe? Nada O que você trouxe? Coisas interessantes que eu não tenho como pagar por Justo né? Isso aqui já ia A mais barata Chestnut Que é um tipo de nós Já ia servir Pra Controlar um pouco da Alimentação Só que esse inútil aqui não quer me produzir animais domésticos Antes isso aqui produzia De verdade Produzia bastante inclusive Acho que era um bug Isso aqui não produzia quase nada Eu vou fazer isso aqui Simplesmente por desencargo de consciência Pode ser aqui Eu vou fazer isso aqui Simplesmente pra ver o que que vai ser essa produção Porque antes gastava tipo Toneladas de cereais Toneladas de comida E não produzia quase nada de animal doméstico E eu preciso que produza bastante Porque é o principal produto de negócios que eu utilizo Afinal vale muita grana Eu vou ver o que que gasta Se mudou alguma coisa Do 171 pro 175 É basicamente isso Aqui continua não produzindo o que eu gostaria Que são animais domesticados Assim como Aqui também continua não produzindo Tá Seis pessoas Como é que estamos aqui Eu tô quase já tirando o de pedra Daqui Pra Colocar ele lá Porque isso aqui é bem inútil Na real Eu fiz por fazer Eu vou fazer isso Tá Deixa eu já diminuir Um aqui o número Aí Aqui Tá Deixa o de ferro Porque ferro eu não saio atrás Tipo Constantemente Então eu deixo dois produzindo aqui E a hora que tiver uns 20% Mais ou menos Aí eu faço a A evolução Porque eu ainda tenho que começar a produzir aqui as coisas Eu posso produzir É Eu tenho cera de abelha Que ela é bem fácil de conseguir Bom gente Eu vou aproveitar Que eu tenho que esperar E tá muito calor E eu vou tomar uma água Já volto Eu vou tomar uma água E aí Eu vou tomar uma água Eu vou tomar uma água Eu vou tomar uma água Ó Voltemos E Tá calor Gente Vocês não tem noção E até agora o rapaz nem construiu isso aqui Ai que os bichinhos tá aqui né Faz Todo Sentido Vamos ver se eles fazem isso Pra mim agora Apareceu um terceiro De onde veio Deve ser desse rapaz aqui né Não Eita Eita Ué Tá Apareceu mais um animal doméstico Cado Não doméstico apenas Domesticado Inclusive Inclusive deve vir Pra cá De algum lugar Eu não sei de onde veio Eu realmente não sei O que que você trouxe O que você trouxe O que você trouxe Nada aqui Igual um idiota Mas apareceu De onde veio Esse animal Domesticado Eu quero saber O que produziu ele Será que foi meu pescador Domesticou um peixe Domou ali Ó tá Não Caramba Esse aqui só produziu dois Esse aqui não produziu nada Será que é esse rapaz aqui Também não Assim Ele apareceu Sabe Nasceu Será que isso acontece Tecnicamente É Gasta bastante Coisa Pra produzir Tecnicamente Quando tem dois animais Juntos Se eles forem Do sexo Correto Funciona Bom Deixa aqui Depois eu vejo Quanto isso aqui Produz Como eu não sei Se era esse o caso Mas apareceu Um terceiro Que eu não sei De onde veio Logo A gente espera ali Imagina Que os animais Estão sendo Mais eficientes Do que as pessoas Da minha cidade Nessa parte Da reprodução Coisa feia Essas pessoas Estou aqui Tentando fazer A cidade crescer E a galera Não quer Só depois A hora que a cidade Não precisa crescer Aí todo mundo Quer Impressionante Eu vou fazer isso aqui E vou tirar Tudo isso daqui Eu vou Começar a negociar Ao invés Do produto Primário O produto secundário Cadê? Candle Candle Ué Isso aqui é Pro analfabético Não é não? Não é Não é candle? Candles Por quê? Eu quero Mas eu não tenho Essas de Oats É aveia Essas sementes De aveia Seriam Perfeitas Opa Sem querer Ah Fuck Será que Ah tá É que não tinha Acho que eu tinha que esperar A primeira parte Da produção Pra eu Poder ter isso aqui Eu vou deixar Em mil Também Aqui De boa Deixa eu ver Aqui Ah O valor delas É bem mais alto Eu tô de plano Fazer um Um terceiro A piada Nessa região Aqui Talvez Fazer mais um Aqui Eu acho Não sei Porque eu vou Precisar Ah Eu só não tinha Reparado que Essa parte aqui Do bagulho Era aberta Dá pra ver Lá dentro É Tá na aproximação Máxima Da câmera Ah É Tá Tem água Aqui Gente Deveria ter Isso mesmo Não vou questionar Se alguém me Falar que sim Viu Acho que eu nunca Tinha parado Pra aproximar A câmera Dessa forma Ah Tá Aqui a minha comida Tá diminuindo E eu fico preocupado Quando isso acontece Óbvio né Ah Shit Isso aqui é muito inútil Tá Eu tenho a opção De fazer Esse rapaz Aqui Virar Isso aqui Ou de Deixar ele Na esperança De ele conseguir Mais dois animais Domesticados E Talvez Eles se reproduzirem Mas Eu posso Ter uma Produção Legal Nesse Coisa Aqui De vela Tá Eu tô tentando Entender O quanto De cera Gasta Pra produzir Uma vela Porque Assim A impressão Que dá É que Gasta em excesso Olha Tô com Dezesseis Produzidas E cinquenta De cera Aqui Vinte Tá Então Gastou Trinta Pra produzir Quatro Essas Quatro Valem Trinta e dois Nossa O acréscimo De valor É praticamente Inexistente Ó Cento e vinte Eu vou ver De novo Porque se for Exatamente isso O acréscimo De valor É muito baixo Mas pelo menos Eu posso fazer Um acúmulo De É exatamente Isso Como cada uma Dela Ó A cera de abelha Vale um Eu gasto Trinta Então Valor Trinta Elas Produzem Quatro Velas Cada Velas Vale oito Quatro Vezes Trinta E dois Então Valor Trinta E dois O acréscimo De valor É de Meio Em cada Coisa Da cera De abelha Não Nem É bem Menos É bem Menos É de Meio Em cada Vela Pelo Conjunto Tipo Cada Vela Vale Cinquenta Centes A mais Do que Os Produtos Que gastou Para Produzir A vantagem É Eu posso Acumular Mil Aqui Ao invés De deixar A cera Então Tipo Vou ter Um valor Agregado Agregado Maior Pela 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 Quantidade De Produtos X É bem Melhor Eu acumular Tipo Mil Velas Aqui Do que Oito Oito mil Gominhos De Cera De Abelha Favas De Cera De Abelha Sei lá Em que Unidade A gente Mede Cera De Abelha Então As Velas Tem Essa Vantagem Como Eu tenho Dez E Eu Tô Gostando Dessa Questão Das Velas Eu Farei Outro Apicultor Eu Gostei Da Apicultura Nesse Jogo Achei Que Foi Um Acréscimo Muito Bem Planejado Muito Condizente No Ben Original Lembrando Que Foi O Primeiro Que Eu Joguei Não Tinha Que Que Foi Brother Que Que Você Trouxe Olha São Coisas Interessantes Mas Que No Momento Eu Não Tô De Plano A Negociar Aliás Eu Não Devia Estar Arrumando As Na Verdade Deverei Estar Arrumando Os Dois Será Que Eles Vão Distribuir É Porque Naquele Lá É Interessante De Ter Agora Porque Eu Não Vou Ter Como Aumentar Tão Cedo A Quantidade De Produção Agrária Agropecuária E Por isso Talvez Assim Apenas Talvez Seja Mais Eficiente Que elas Venham Pra cá Direto Porque Aqui Nesse Outro Porto Nesse Porto Só Vai Vim As Coisas Como Fala As Coisas Sementes Ou Animais Não Vem Mais Nada Nesse Porto Daqui Vem Tudo Aqui Tá Estranho Porque As Galinhas Estão Se Produzindo E Não Tá Aumentando Tanto A produção Daquilo Ali Mas Tudo Bem Elas Ainda Estão Longe Do Número Máximo Eita Por que Eu Estou Produzindo Tecido Aqui E Por que O Meu Limite De Tecido Tá Tão Baixo Esse Pessoal Aqui Não Deve Estar Produzindo Couro Por Isso Na Verdade Tava Tava Nem Aí Tipo Não Ligo Para Suas Regras Suas Regras Não Se Aplicam A mim Tá O Negócio Dos Animais Domésticos Tá Chato Eu Preciso De Produção Agrária Para Fazer Eles Valerem É Justo Não Vou Questionar Porque Antes Fazer A Madeireira E Começar A Ganhar Animal Doméstico Era Muito Tinha Uma Vantagem De Comércio Em Todos Aspectos Deixa eu Ver Como É Que Estamos Aqui Tá Eu Vou Esperar Mais Um Poquinho Só Ah Eu Tenho Um Construtor Ator E Alguém Que vai Ter Morrido No Parto De Novo Eu Vou Fazer Um Herbalista Não Vai Ajudar Tanto Assim Não Mas Vai Me Deixar Com A Consciência Mais Tranquila Fazer Mais Adentro Mesmo Eu Girei A tela Foi Desnecessário Herbalista Isso aqui Vai Me Coletar Ervas Vai Melhorar Ligeiramente A Saúde Das Minhas Pessoas Talvez Com Isso Eu Já Tenho Uma Possibilidade De Pelo Menos Evitar As Mortes No Parto Velho Porque Tá Muita Coisa Ah Ovelhas Era Interessante De Ter E Tá Distribuindo As Velas Entre Os Dois Lugares Bom Aqui Continua Produzindo Legal Daqui A pouco Vai Tá Cheio Assim Que Precisar Eu Paro O Estoque Nesses Dois Lugares Pra Fazer O A Evolução Disso Aqui E Acho Eu Já Posso Fazer Mais Casa Talvez Não Vou Esperar A População Crescer Mais Um Pouquinho Eu Continuo Com Muitas Crianças E Poucos Estudantes Isso É Um Pouquinho Problemático Apertei Apertei O Botão Errado Aqui Pronto Isso Aqui Não deve Estar Produzindo Quase Nada Não Está Produzindo Nada Não É Quase Nada É Nada Deixa eu Já Demolir Essa Porcaria Ele Já Deve Ter Pegado Todo O Ferro Da Região E Não Deve Ter Me Avisado É Um Incompetente Por Não Me Avisar Não Por Pegar Todo O Ferro Da Região Isso Ela É Muito Competente A Musiquinha Deste Jogo É Muito Boa Tá Ah É Eu Tirei O Coletor Eu Tirei O Coletor De Lá Meu Realmente Isso Aqui É Inútil Tá Deixa eu Ver É Que Eu Vou Fazer O Já Fiz O Apiário Mas Assim que der Eu vou Evoluir Isso Aqui Que Aí eu Consigo Já Garantir Uma Outra Produção De Alimentos Que Tá Abaixando Bastante Lembrando Sempre Que a Condição Mais Difícil De Fazer A Cidade Crescer Nesse Jogo É Garantir Alimento Suficiente Para Essa Galera Porque Eles Gostam De Comer Viu Ô Pessoalzinho Morde Fome Não Pode Ver Uma Comida Que Já Sai Atrás Hora Que A Hora Coloca Estoque Eles Aumentam A Quantidade Que Eles Consomem Porque Tem No Estoque Também É É Um Bicho Bem Besta Eu Falei Que Eu Ficar De Olho Nesse Aqui Ó Tá Vendo Lembrei Antes De Acabar Minhas Ferramentas Dessa Vez Primeira Vez Que Eu Lembro Disso Tipo Forever Só Preciso De Um Herbalista Mesmo Não Preciso De Outro Não Tá Fazer Mais Casa Olha Que Perfeição O Tamanho Do Trem Parece Até Que Eu Tinha Planejado Só Que Sempre Quando Eu Planejo Eu Erro Por Um Quadrinho Ou Dois Na Hora Que Eu Não Planejo O Bagulho Sai Perfeitinho Tanto Que Eu Nem Percebi Que Não Tinha Estrada Aqui Eu Não Tinha Passado Estrada Ali Ainda E Eu Fiz Certinho Como Se Tivesse Foi Só Não Planejar Que Deu Tudo Certo Amigo Vocês Estão Produzindo Uns Bagulho Bão Mas Carro Se Vocês Trouxer Aveia Trigo Cevada Milho Isso Aqui Eu Esqueci O Que É É Um Daqueles Grãos Que Tem No Pão De Sete Grãos É Um Deles É Tudo Grão É Um Deles Eu Esqueci Qual Que É Eu Sempre Esqueço Qual Que É E Agora Eu Já Lembrei Não É Grão Não Eu Já Ia Falar Besteira Eu Vou Ficar Caladinho Caladinho Assim Na Medida Do Possível E Essas Crianças Que Não Cresce Véi Tem Quase O Mesmo Número De Crianças Que O Número De Adulto Tá Isso Aqui Já Era Não Serve Mais Eu Quero Isso Aqui Pra Ontem Amigos Preciso De Comida Urgentemente Já Tô Planejando Planejando Caramba Já Vou Dar Ordem Pescaria Pescaria Tem Me Salvado Loucamente Várias E Várias E Várias Vezes Então Já Vamos Fazer Outra Ah O Meu Estoque De Comida Foi Muito Baixo Do Nada Foi Muito Aí Também Eu Olho Tem Trinta Crianças Pra Questão De Criança Eles Nem São Estudantes Ainda Até Isso Tudo Começar A Virar Mão De Obra Que É O Único Interesse Que Eu Tenho Nelas Único Exclusivo Não Tenho Mais Nenhum Interesse Em Criança Até Isso Virar Mão De Obra Vai Uma Eternidade Aumenta Prioridade Logo Aqui Constrói Esse Trem Pra Min Porque Eu Preciso De Comida Logo Daqui A Pouca Galera Tá Com Fome Véi Como É Que Tá Ozovo Aqui Tá Produzendo 300 Gente Vocês Come Uma População De 86 Pessoas Olha Que População Grande Né Comer Apenas 276 Ovos Por Ano É Bem Pouco Acho Que Eu Devo Comer Quase Isso Então Não Posso Reclamar Deles Não Eles Teriam Direito De Comer No Minimo 86 Vezes Mais Tá O Herbalista Pronto Limite De Ervas Tá Como Assim Eu Já Tenho As Ervas Do Nada Eu Tenho Erva É Isso Cadê O Baguinho Inventário Ervas Eu Tenho Erva De Onde Vem Essa Erva Os Coletores Estão Fazendo Isso Ah Deve Ser Das Horas Que Eu Limpei O Bagulho O Trem Bom Vira Produto Comercial Vamos Deixar 200 Ervas Aqui Pra Vender 300 Gosto Mais De 3 É Um Número Mais Bonito Mais Redondo Literalmente Em 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 Todos Quanto 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 Tenho De Recurso Aqui São 80 8 Vezes 5 São 400 800 Tem Mil E uns Quebrada Ainda Não Dá Pra Comprar Nada Não Preciso Trazer Não Viu Pode Ficar Desse Gente Mesmo Que Tá Bão Ainda Não Dá Pra Comprar Não Tô Pobre Ainda Já Que Não Produzo Animais Domesticados Ué Ele Vira A versão Antiga Do Gadger Uma Show Paninha Assim No meio Da floresta Que a galera Usa Pra Coletar Recurso Ótimo Espero Que Com Isso O Meu Limite De Comida Aqui Agora A 20 Mil Aumente Eu espero Também Que ele Produza Animais Domesticados Em algum Momento Mas Não Vai Também Não É Tá Bom Conhecer Assim Que Isso Aqui Ficar Pronto Gente Aquilo Ali É O Principal Assim Que Isso Aqui Ficar Pronto Eu Não Vou Ter Mais Problema Com 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 Tem 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 As Casas O Cara Já Fez Apesar De Eu Ter Mandado 500 Vezes Ele Dar Prioridade Lá Embaixo Ele Fez As Casas Primeiro Deixa Ele Hora Que For Despedido Demitido Não Saber A Razão Eu Explico Faz Logo Meu Trenho Quem É Você Cadê Quem É Meu Construtor Tanjalia Esse Pessoal Tem Um Dom Para os Nomes Não Ser Muito Legal A Tanjalia Era A Construtora Passado Quem Sabe Ela Não Se Torne Uma Pescadora Agora Sempre Uma Possibilidade Tá Produzindo Bastante Coisa Gente Eu Não Sei Por Que Vocês Estão Comendo Tanto Essas Crianças Não Faz Nada Só Como O Dia Inteiro Certeza Finalmente Estão Começando A Crescer Estão Virando Estudante Eu Já Tenho Duas Escolas Aqui A Gente Gosta De População Educada Se Não Tiver Acontecido Nada É 100% 100% Da minha População Educada Viu Isso Mas De fato Gente Ajuda Muito Mesmo Quando A gente Consegue Deixar A população Educada Em Vista Da Da Como Eu Posso Falar É Um Aumento De Produtividade É Assim É Como Se Eles Ficassem Especializados Na Produção Que Eles Estão Fazendo Seja Ela Qual For E Por Isso Eles Conseguem Uma Quantidade Infinitamente Melhor De Produção Desde Que Isso Me Salvou Bonito No Passado Eu Não Parei Mais De Fazer Isso Nossa Gente Traz Comida Não Eu Tô Quase Fazendo Dois Portos Específicos Aqui E Desativando Aquele Peraí Qual Que é O Tamanho Do Porto De Comida Caberia Exatamente Dois Aqui Que 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 Trouxe Essas São Interessantes Trezentas Ervas São Mil Duzentos Ainda Não Dá Tô Pobre Tô Pobre Tô Sem Comida Já De No Criançada Maldita Isso Daqui Tem O Impacto Negativo Também Essa Aqui Faz Essa Aqui Perder Um Pouco De Produção Como Eu Disse Em Relação A Pesca Os Dois Somados Produzem Mais Do Que Um Só Mas A Eficiência De Produção Acaba Sendo Menor Por Causa Disso Eu Posso Fazer Um Desse Ele Cabe Menos Coisa Menor E Tal Mas Além De Me Abrir A Possibilidade É Eu Vou Fazer Um Desse Além De Eu Fazer Dois Grandes Eu Vou Fazer Um Desse Porque Ele Me Abre A Possibilidade De Mais Comércio E Aqui Eu Posso Fazer Um Outro Porto Especializado Que Eu Não Achei Eles Ruins O Caso É Eu Tenho Que Produzir Recurso Loucamente Para Abastecer Todos Eles Deixa Eu Ver Como É Que Tá Aqui Cera De Abelha Tá De Boa Eu Gostaria De Aumentar Minha Produção De Vela Sem Ter Que Fazer Outro Veleiro Veleiro Quem Faz Vela É O Que Assim Tô Tô Ligeiramente Curioso Para Descobrir Se Existe Um Nome Para Essa Profissão Que Provavelmente Não Existe Mais Como Algo Específico Faria Uma Pequena Cola Ah O Que Que Eu Procuro Profissão Produzir Velas E Aí Ele Vai Me Arrumar Tipo Tesselão Porque É O Cara Que Produz Vela De Navio Ah Aí As Primeiras Coisas Como Fazer Velas Você Mesmo Faça Suas Próprias Velas Velas Decorativas São Um Ótimo Negócio Mas Não Fala O Nome Da Profissão Tá Nome Profissão Nome Da Profissão Como Montar Sua Fábrica Como Fazer Velas Artesanais Quatro Profissões Dos Sonhos Vamos Ver Aqui Tá Não Entendi Blá 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 Mergulhador Tem um cara de prova cerveja Outro que come chocolate Um outro que Não tem nada de vela aqui Vela Vamos ver O que a wikipedia diz Aqui no inglês É o chandelier Que produz ela Chandelier No chandler Eu sei Que ela Não tem informações Confiáveis É a wikipedia Amigo Eu sei Onde eu estou Mano Eu tô curioso Pera aí Eu vou até Dar uma Pequena Controlada Na velocidade Do jogo Só pra eu Não perder As coisas Eu tô Querendo saber Como é o nome Disso Nome Das profissões Produtor De vela Eu fiquei curioso Porque é uma profissão Que não deve existir Assim Especificamente Mais Hoje as pessoas Deve ter Tipo Uma fábrica De vela Então O cara é empresário E tal Blá 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 A lista Das profissões Que podem ser Alguma coisa Talvez o produtor De velas Esteja aqui Abatedor Vai estar escrito Produtor de vela Eu tenho certeza Eu já vou direto Pro P Aqui Que eu Tá Fabricante De velas Não Não Depois eu faço Essa pesquisa Opa Chegou um navio Aqui Vamos trabalhar Trouxe Absolutamente Nada de interessante É isso mesmo É Exatamente Isso Eu poderia vender Ele velas Por isso aqui Mas não tenho Esse interesse No momento Abigo Vem mais um Pra cá Aqui Também Estoca Velas Porque vela É meu principal Negócio E por ser meu principal Negócio Eu vou expandir A produção Quer saber Assim Eu quero expandir A produção Eu vou colocar Em outras palavras Porque agora Que eu fui observar Não tá Tão fácil Quanto eu pensei Cabe um aqui Nossa Por muito pouco Mais outro ali Porque eu ainda tô Deixa eu ver aqui Olha a produção Ai Droga Não vai ter Aqui Cera Porque Tá bem mais Dividido Já Colonial Charter 1.75 É o que Coloca todas Essas subdivisões Aqui Ainda Assim Não são Suficientes Por quê? Tá Eu tô curioso Que esse item Precioso Porque eu preciso De coisas Específicas E eu quero saber Qual item Precioso Que eu tenho Estocado Eu tenho Um item Precioso Estocado Eles tão Me mentindo Não tem não Ou eles tão Contando A gema Que esse Mercador Aqui Trouxe Como se ela Já fosse Minha Eita Não sei O que pode ter sido Precioso Na minha cidade Gente Apenas a educação Os nossos professores São os mais valorizados Lembrem-se disso Viu Por isso que essa cidade Está crescendo De uma forma Tão equilibrada E eu não tô zoando Realmente é por isso Que a cidade Tá crescendo de boa Porque eu consigo Aumentar a produção Muito rápido Graças a eles Educarem muito bem As nossas crianças Ah eu posso Negociar erva também Vamos vender erva Da boa Mano Tinha esquecido Eu fiz a Quem Eu não sei quem Que tá produzindo As ervas pra mim Quem é meu Herbalista É a Kyla A Kyla É minha Herbalista Sim Então Produz uma erva Muito boa Viu Produz uma erva Muito boa Deixa ela ter trabalho Tava no limite Ali o negócio Tinha esquecido Disso Daqui a pouco Eu estoco um pouco De erva Aqui também Esse aqui Já tá bem Abastecido De erva Tá no limite Inclusive Do que eu mandei Esse aqui Tá muito bem Abastecido De erva Então daqui a pouco Ele vai ter Quintas Cresce Gente Por favor Tá Quase Todas As casas Já estão Ficando Ocupadas A população Tá crescendo Tá crescendo Bem O É interessante Eu não tinha Pensado nisso Como eu já tinha Ervas estocadas Teoricamente A população Já tinha Acesso A essas ervas Mas Só começou A render Benefício Mesmo De saúde Depois que eu Coloquei a erva lista Ela Aumentou Em um coraçãozinho Tava em 3,5 Tá em 4,5 A saúde da minha cidade Agora Então Assim É como se Fosse aquela pessoa Que entendesse bastante E pudesse fazer As recomendações Pra você não Consumir os cogumelos Venenosos E consumir Apenas os cogumelos Que dão barato É esse tipo de coisa Que ela faz na vida Saca Profissão bastante interessante Diga-se de passagem Mas Enfim Pra Erva Funcionar Como medicina Inicial Aparentemente Gente Aparentemente Precisa Da Herbalista O apotecário Melhora ainda mais Isso produzindo Alguns tipos de remédio Mas Como eu sei Que gasta Um Alguma quantidade X Que eu não lembro De alguns recursos Refinados Não vou fazer Ele por agora Deixa eu ver como estamos De estoque Tá de boa Daqui a pouco Eu já faço outro Porque isso aqui É importante As minhas casas de estoque Todo o meu procedimento De estoque Que eu fiz no outro Garantiu A vida Deu tudo muito certo Por causa dele Recomendo Fazer Um Um Sistema Eficiente De estocar As coisinhas Gente Não dá pra Atravessar ele Não Ele só entra Tudo bem Ah Mas Olha Eu Se Consegui Claro Eu não estou Nas condições Mais difíceis Do jogo Creio Eu apesar Desse mapa Ser bem Mais complexo Do que o outro Que eu estava Tanto por questão De relevo Que um dos únicos Motivos Que eu estava Considerando Não alterar o relevo É porque Tipo É meio que uma Quebra na dificuldade Do jogo Mas assim Não é nada complexo De ser feito Sem quebrar o relevo Também Então eu vou continuar Quebrando Por enquanto É isso aqui Eu vou querer Ferramentas De todos os tipos Lembrando Cada Tipo De Ferramenta Melhora Um pouquinho Nossa Foi quase Cada tipo De ferramenta Melhora Um pouquinho Só A O Diacho Cada Ferramenta Melhora Um pouquinho A efetividade Produtiva É bem pouco É bem pouco Tá Vai ficar Aqui mesmo Que eu estou Com preguiça De arrumar Os números Bases Depois de já Ter feito Toda essa Brincadeira Então Tipo Eles vão Se utilizar Primeiro Dessas Ferramentas Melhores Pra depois Usar Dessas Ferramentas Porque Que eu Faço A Ordem Da Vida Basicamente Deixo As Ferramentas Porque Por último E vamos Usar As Ferramentas Boas Depois A gente Vê O que Faz Gente Essa Mulher Sabe Coletar Erva Já Vou Tocar Erva Aqui Também Mano Vou Ser O Maior Comerciante De Erva Dessa região O Negócio Vai Ficar Bão Para mim O que me Faltava Em Animal Domesticado Eu Vou Compensar Em Erva Já Já Eu Tenho Um Estoque De 1500 Ervas Só Para Comércio Isso Que Eu Tenho Uma Única Pessoa Trabalhando Nossa Tá Ficando Bonita Essa Floresta Foi Uma Boa Ideia Fazer Esse Aqui O Cortador De Madeira De Novas Ervas New Trees Lodger Forrester Ele Planta Um As Árvores Diferentona Assim Dá Uma Modificada Naquele Estilo Padrãozinho Da Cidade Tá Vai Construir Meu Trem Filho Ah Ele Tá Construindo Esse Aqui Eu Tinha Esquecido Que Eu Tinha Mandado Fazer Isso Aqui E Já Quero Mais Um Veleiro Já Que Eu Não Sei O Nome Dele Eu Vou Chamar Ele De Veleiro mesmo Isso Aqui Crafted Items Tenho Aonde Guardar Eu Posso Não Ter Um Monte De Coisa Inclusive Comida Na Minha Cidade Mas Aonde Guardar Comida Se Um Dia Eu Tiver Ela Isso Eu Tenho Isso Eu Garanto A pedra Não me Interessa Brother Eu Já Estou Produzindo Um Pouquinho Aqui Eu Estou Inclusive Achando Que Já É Uma Boa Ideia Fazer Isso Eu Não Sei Se Vão Trazer Direto Pra Os Três Portos Também Estão Recebendo Vela Mas Eu Espero Que a Prioridade Vamos Até Dar Aquele Incentivo A Prioridade Aumenta Prioridade Vamos Esperar Que a Prioridade Seja Aqui E Que Eles Tragam As Velas Pra Cá A Estrutura Está Sendo Demolida Está Em 4% Vai Demorar Duas Eternidades Inteiras Para Essa Estrutura Ser Demolida Então Vamos Aumentar A Galera Trabalhando Produção De Velas Dobrada Agora Eu Vou Produzir Uma Faixa De 200 Velas Por Mês Por Ano Por Estação Por Período Por Duração De Ciclo Comercial Qualquer Que For A Preferência Prata Me Interessa Que Depois Falta Pronto Fiz Negócio Vamos Agora É A Hora Que Eu Estou Curioso Eu Quero Ver Se As Velas Vou Aumentar Novamente A Prioridade Eu Quero Ver Se As Velas Vem Para Cá Ou Se Elas Continuam Indo Para Os Portos Deixa Eu Ver Isso A Madeira Já Veio Então Agora É Hora Que As Velas Tem Que Vim Isso Aparentemente Elas Não Vem Para Cá Prioritariamente Outra Como Opção De Configuração É Tipo Os Estoques Disponíveis Nos Centros De Comércio Podem Ser Utilizados Para Construção Sabe Tipo Algo Assim Eu Marco Um Quadrinho E Se Eu Só Tiver Os Produtos Aqui Eu Ele Como Fala Ele Eles Vão Lá E Buscam Os Produtos Ali Mesmo Não Vai Ficar Enrolando Esperando E Etc E Tal E Etc E E E Saca Entende Meu Coloca Isso Aqui Opa Desculpa Ae Tá Mas está Trazendo Legal Na verdade Podem Estar Fazendo Isso É que Eu Tenho Tanta Vela Em Tanto Lugar Que Eu Não Sei Se Eles Estão Tirando Daqui Mas Está Trazendo De Uma Forma Relativamente Rápida Por assim Dizer Os Negócios Para Cá Então Isso Aqui Não Vai Demorar Tanto Quanto Poderia Para Ser Construído Mas Galera De Toda Forma Por Hoje Eu Vou Deixar Por Aqui Avançou Um Pouquinha A cidade Teve Aquele Pequeno Probleminha Que Resolveu Morrer Um Monde De Geno No Par Não Nasceu A Criança Morreu Outra Pessoa Crescimento Populacional Isso Eu Espero Que Esteja A Ponto De Ser Resolvido Realmente Espero Agora Que As Crianças Cresceram Estão Virando Estudantes E a Cidade Está Crescendo De De Nome Tinha Criança Para Caramba Fiz As Casas Cidade Está Crescendo Vou Continuar Tentando Acelerar Bem Esse Crescimento É Por isso Que Tem A Oferecer Mas Beleza Galera Por Hoje Vai Ser Isso Muito Obrigado Até A Próxima E